Vocês gostaram muito do vídeo de sim pra tudo na loja de fidget toys que eu fiz com minha mãe E a gente já tá aqui de novo Tá, não vou mentir A gente tá no mês de dia e a gente vai postar o vídeo se o outro vocês gostarem mesmo Mas a gente já tá aqui na lojinha de 5 dólares E eu vou poder escolher tudo que eu quero Mas a minha mãe só vai comprar se eu conseguir segurar tudo Então gente, eu tenho que ativar o meu músculo aqui ó Que eu não tenho Pra eu poder conseguir segurar tudo que eu quero, hein Tomara que não fique muito pesado E tomara que não caia Porque se cair, eu perco tudo Mas vamos lá Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Antes da gente entrar lá, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações E a meta de likes desse vídeo são 15 mil likes também Então a gente vai entrar aqui E vamos começar o vídeo, né Minha linda mãe está aqui E ela tá com o cronômetro aqui no celular dela E eu vou ter quantos minutos, mãe? Cinco minutos Tá, então cinco minutos pra eu pegar tudo que eu conseguir segurar, né Mas não pode deixar cair, né? Tem um detalhe Se deixar cair, ela perde tudo Então tá bom Ai, meu Deus, tô nervosa Mas vamos começar Vamos lá, gente Vou começar aqui e já vou sair correndo, hein? Um, dois, três E... Vamos lá, gente Vamos ver se ela vai conseguir Da última vez, com o vídeo com a Vivi Ela perdeu tudo Só a Valentina e a Vivi que conseguiram, hein? Só que aquele lá não era de tempo, né? Era de quem conseguisse pegar mais Sofia, você não pôs nada na sua mão ainda Calma, qual desses dois você acha legal? Não sei Ai, eu também não sei Achei esse legal Tá, então vai aí Vai pegar slime? Vou, mas de outra cor Olha, gente Umas mini slimes Elas são pequenininhas Sofia, ó Vou te dar uma dica Não mostra Pega tudo Põe no seu braço E você mostra daqui a pouco pra eles Gente Assim que acabar o tempo dela Ela vai mostrar tudo que ela pegou Tá, gente Vai pagar E ela mostra Eu posso deixar no lugar Pra depois pegar Não Não, não Tem que ficar na mão o tempo todo Gente Eu vou pegar duas Foi com as duas aqui Que ela me atrapalha aqui Ah, sempre foi fácil, hein? É E Nossa, olha essa que legal É legal Acho que se eu pegar o gorrinho e experimentar Nossa Essa Gente Falta pouco, hein? Você queria mais daquelas bolinhas que você comprou da outra vez? Será que vai dar tempo? De pegar? Não sei Gente, quase caiu Acho que eu vou tirar isso aqui Tá me dando uma sorte Acabando o tempo Tá Vamos ver mais Eu quero mais Só fui a 30 segundos Mentira Mentira Menos de 30 Mãe, eu sei que eu faço Ó Foi? Não Tá Mas ó 10 segundos Acabou, mãe 10 segundos Não consegue Não dá mais Não dá mais pra pegar nada Certeza? Tenta pegar essa Mas, mãe Tá acabando Isso Acabou E o meu braço tá doendo, gente Aqui, ó Onde esses aqui ficaram? Ai, Sofia Você conseguiu E deu 5 segundos Olha Já acabou, mãe Já acabou, mãe Já acabou Não, não, não Olha só aqui, gente Isso daqui se chama esforço Tá? Olha só Deixei tudo aqui no chão Pra gente colocar no carrinho agora E levar lá Porque caixa pra pagar Corre Saindo aqui da loja Estou com as minhas comprinhas aqui Isso daqui foi tudo que eu consegui carregar Gente, tá muito pesado Tipo, vocês não estão entendendo Cheguei aqui em casa, então E olha só Estou com as comprinhas aqui E vou mostrar um pouquinho Fazer um pouco do ASMR Das coisas que eu comprei aqui Pra vocês Então agora vamos lá Primeiro que eu vou mostrar É esse daqui Eu vou tirar as bolinhas de esforço Aqui de cima E vou mostrar só a slime pra vocês Porque a gente vai usar isso daqui No nosso outro canal Olha só, gente É assim E ela não é tão boa Mas como eu já tive minha fase dos slimes E tudo Eu sei que essas slimes compradas Não são as melhores Mas não é como slime Que a gente vai usar ela Então Tá tranquilo Porque Ela não precisa ser tão boa Como slime, tá? Mas olha Ela é assim E veio com essas bolinhas aqui Tem essa slime aqui E tá fechado Essa daqui É a slime, então E eu achei muito diferente A textura desses Bloquinhos aqui Super legal E olha só o tanto que transparente Até que a slime é boa, gente Olha E é muito transparente E é muito transparente Adorei Vou mostrar essa daqui agora Eu não tô mexendo muito Nessas slimes transparentes, gente Porque senão entra muita bolha E é difícil de sair depois Mas olha isso Vamos ver se é boa Tá, ela é um pouquinho dura Ela é mais uma putty Mas ela não é ruim Já encostei em piores Olha só Tanto que é transparente Dá pra ver o outro lado Vou mostrar agora Esse pop-it Gente, ele é muito bom Eu adorei ele E tem um glitterzinho Olha Também E são três cores Achei ele muito lindo Nossa Gente Ela é muito boa Não tá focando Olha isso E outra O cheiro dela Essa daqui tem cheiro de morango Ó Strawberry scented É muito bom É tipo muito bom Na hora que eu abri Vê um cheirinho Muito gostoso Ela é muito boa mesmo Vamos agora ver A transparente Vamos ver então Vou colocar aqui do lado Pra vocês verem Gente Essa também é muito boa Olha só O tanto que ela é Transparente Adorei Olha Eu não queria colocar muito ar Nas transparentes Mas Essa daqui Tá muito boa Olha Gente Eu adoro As slimes Os buckets Os baldes de slime Da Crazy Art Porque eles são sempre Uma delícia Elas não são duras Sabe Elas não ficam Quebrando Quando mexe Então Recomendo Faltam essas três Aqui ainda Mas Vocês vão ver O vídeo que eu vou fazer Com elas Depois Então Já se inscreve E compartilha Com seus amigos Pra eles também Verem o que eu vou fazer Com esses slimes Aqui Porque vai ser uma coisa Super legal Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei Se inscreve no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo